Música Município Manatuto se vai fazer em produção na Anfahi e a Futuro. Liru se cooperação entre Timor-Leste e a Provincia e Daia-Sina, Taufatuk Dauluk, com a construção da Anfahi e a área Carlilo, Município Manatuto se vai fazer em produção na Anfahi. Temos que o orçamento do CRO da Tau-Rela e a Administração do Município Manatuto, quando ia comemorar os 10 anos. Eu falo que o administrador possui um engenho, pois o administrador tinha que ter sido identificado, mas o administrador tinha que ter sido identificado, mas o administrador tinha que ter sido assistente. Então, se eu falo que o administrador tinha que ter sido identificado, mas o serviço da agricultura, mas o serviço da Anfahi e a Reina, mas o serviço da Anfahi e a Reina, mas o serviço da Anfahi e a Lira e a Lira e a Reina, mas o serviço da Anfahi e a Reina. E para osے Formums do Município Manatuto do Município Manatuto, mas o serviço da nations que desenvolupam. E para todos nós qualificam o agricultor? atheniano-seal. Melhoras tradicionais dos outros por milagria, mas o departamento do Município Manatuto, mas o vendo aqui na Lira ea Telera da Anfahi? O que a gente tem que fazer com a agricultura, a gente tem que fazer com a agricultura, produção rodo, produção bata, e são muito mais importantes. Depois de implementar o projeto, a gente tem que fazer com a plataforma FUG a promosão agri-cultura internação 2 a cumprida no número operação na população industrial a cumprida a cumprida internação 2 a cumprida de Hussi Carlilu Suku Aitias Posto Administrativo Manatutu Vila Munisipi Manatutu entrega Rai Homedida Metro Quadrado Atus Hat Baprovincia Hunan Podihalo Fatin Hakyatvai John Carlos Jacinto Fuka ZMN